Item 6, processo 48.500, 948.2012.1 e 34.38.2012.87. Resultado da audiência pública nº 10 de 2013, instaurada com vistas a acolher subsídios à terceira revisão tarifária periódica da Energisa Sergipe Distribuidora de Energia S.A., a partir de 22 de abril de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DECFEC dos conjuntos da referência concessionária para o período de 2014 a 2018. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. Passa a atualização. Começo também no item 9. Em 26 de 3 de 2013, a proposta de consolidar a região tarifária após a avaliação das contribuições à P10 de 2013, foi encaminhada a Energisa Sergipe e ao Conselho de Consumidores para considerações finais que foram feitas no dia 3 de 4 de 2013 e quando pertinentes incorporar na nota técnica 104 da SRE. A SRD manifestou-se sob o indicador de continuidade pela nota técnica 93 de 8 de 4. É o relatório. Convido o doutor Joppe Figueiredo, representante da Energisa Sergipe. Bom dia a todos. Ao longo desse processo de revisão tarifária da Energisa Sergipe, nós tivemos a oportunidade de realizar muitas interações com a equipe da SRE e da SRD e ao longo do processo aportamos as nossas informações e tivemos as instâncias necessárias para poder promover os eventuais ajustes que se mostravam necessários. Foi dado para a Energisa Sergipe, por parte da SRE, uma data limite para que nós nos manifestássemos acerca dos nossos dados, dos números da nossa revisão tarifária. E mesmo após o vencimento dessa data limite da SRE, nós continuamos fazendo as nossas análises e acabamos identificando que ainda haviam alguns pequenos ajustes a serem feitos nos dados da Energisa Sergipe. Esses ajustes, eles até tinham um caráter, como posso dizer, democrático. Tinham dados que estavam ampliando o nosso reposicionamento indevidamente e dados que estavam puxando o reposicionamento para baixo. Então, a questão que nós trazemos aqui para a diretoria é a seguinte. Uma vez identificada a necessidade de realização ainda de alguns ajustes nos dados da distribuidora, em não tendo sido aprovado ainda o reposicionamento tarifário, já que esse é o tema da pauta dos senhores, o nosso questionamento, o nosso pleito, é para que se aproveite e já façam esses ajustes para que o número final da Energisa Sergipe já seja definitivo, não sendo necessária a interposição de um recurso administrativo por parte da distribuidora. Nós gostaríamos de reconhecer que houve, sim, por parte da SRD, a colocação de instâncias para que a gente fizesse a nossa manifestação. Mas nós estamos num contexto no setor elétrico brasileiro que o volume de informações e de mudanças com as quais nós temos que lidar é muito representativo. A gente pega uma planilha de CVA Energia, ali nós temos mais de 5 mil linhas que nós temos que colocar a nossa equipe para trabalhar. E nós trabalhamos com pessoas que, embora estejam cercadas por processos, mesmo assim, por terem as suas limitações, por terem as suas questões, acabam ocorrendo aí em pequenos problemas. Recentemente, nós tivemos o caso da Energisa Borborema, que a revisão tarifária foi aprovada no dia 29 de janeiro. Os senhores aprovaram reposicionamento de 7,74%. Nós recebemos a planilha final do reajuste depois dessa aprovação do reposicionamento. E, nesse momento, nós percebemos que o efeito médio não era aquele que tinha sido aprovado pela diretoria da ANEL. E, ato contínuo, já no 1º de março, houve uma reforma desse efeito médio por parte da diretoria da ANEL, tendo sido aprovado o efeito médio correto 6,18, que era o que a gente percebia nas planilhas de cálculo tarifário que havíamos recebido. Nesse caso, não era um problema de nível tarifário, era um problema só de cálculo, da identificação do efeito. Mas eu coloco esse episódio como exemplo para os senhores que esse apeto que nós estamos passando ele afeta todos os agentes. São muitas coisas ocorrendo ao mesmo tempo no setor e nós temos que lidar com todas essas variantes. Então, se ainda existe uma tempestividade para a gente produzir o número correto para a energia do Sergipe, é essa solicitação de nós, distribuidora. Que isso seja considerado pela diretoria da ANEL. Muito obrigado. Bom, esse caso da levantada aí na sustentação oral arregou o processo da revisão da energia da Sergipe, foi bastante pacífico, sem grande discussão. Se tem uma ideia, só ontem fui procurado pela empresa para tratar desse caso. e imediatamente entrei em contato com a SRE. A explicação que me foi dada é a seguinte, o caso específico, só para detalhar, é tratar aquela parcela da SRE de janeiro deste ano, como fizemos em outros casos na semana passada. A SRE deu um prazo para todo mundo e esse prazo encerrava-se na sexta-feira passada. A empresa chegou a encaminhar o número, o número estava errado, encaminhou novamente, o número parece-me que estava novamente errado e a terceira tentativa, que já foi na segunda-feira, aí a SRE não aceitou, porque não daria mais tempo para a SFF fazer qualquer tipo de fiscalização. Essa é a justificativa. Igual a proposta da empresa, leva até uma... o efeito é positivo, o efeito é positivo, mas é menor. Mas o problema é que a SRE alegra o número... Primeiro a preocupação do número ser ainda inconsistente, depois ele não teria passado qualquer olhada da SFF. Se no decorrer do voto, aqui está com o número da SRE, se se achar coerente que se atualize o número, eu posso trazer novamente o processo para ler novamente o dispositivo ao final. Nós discutimos isso mais adiante. Ou seja, o problema não é uma resistência da SRE, e sim é a preocupação quanto à qualidade do número. Bom, a proposta, estou no item 13, de fator X a ser considerado para a energia da SREGIP, é de 2,41%, sendo 1,61% do componente PD e 0,80% do componente T. O efeito médio tarifário para os consumidores de 4,08%, quando da audiência pública, 3,42%, sempre positivo. O reposicionamento tarifário, de 4,62%, que depois da exclusão e inclusão de financeiros, o número vai para os 4,08% de efeito médio. Exemplo da Cozernia, receita requerida também maior do que a verificada. Se a empresa, eu entrei aqui na página da ANEL, no caso da Cozernia lá, tem já na página da ANEL, o DEC de 2012, é menor do que o alcançado, é menor do que o de 2011. Aqui no caso da energia da SREGIP, se melhorar a qualidade, nós vamos ver lá depois a situação de qualidade da energia da SREGIP, ela também tende a ter uma redução do fator X. Aí a tabela com os diversos componentes, aí na terceira coluna da direita para a esquerda, a parcela A, com a variação positiva, e com o destaque lá, também a compra de energia, que embora bem menor do que o caso da Cozernia, é também positivo, acima de 6%, e a parcela B, negativa, mas não tão negativa quanto outros casos, 2,30%. Negativa, e aqui vale também as mesmas explicações para o caso da Coelb e da Cozernia, porque a energia da SREGIP também é uma empresa da área de atuação da Sudene. E para explicar o valor da compra de energia, também já estamos utilizando o PLD, que leva em conta uma carga de 5 anos, 295,06 reais por megawatt hora. E o encargo, aí estou no item 30, com o tratamento previsto em decreto, se tem uma ideia, tem uma nota de rodapé, que diz que o valor do encargo, nota 2, foi reduzido para 14 milhões, quando antes era 42 milhões e 600, uma nota de rodapé, número 2, aí logo abaixo do item que trata do tema. passaram a B, como já disse, reduziu, mas não tanto quanto em outros casos. Merece destacar aqui o caso do suprimento para a SUGIP, estou no item 42, do item 42. Desculpa, não sei. O item 40. Estou com um problema aqui, ou é no curso, está andando mais rápido do que eu. O item 40, para o caso de discussão, conforme tratativas entre a energia da SEGIP, a SUGIP foi considerada pela SFF em dois processos de revisão, a base de remuneração definitiva atualizada até 31 de 3 de 2013, excluídos os ativos da subestação Estância, linha de transmissão São Cristóvão e linha de transmissão Jardim e processo de alienação para a SUGIP. É que o resultado de transferir esses ativos para a SUGIP é melhor para os consumidores tanto da SUGIP quanto da ENERGIP. Daí, porque isso tenha sido feito mesmo já tendo passado o processo de revisão da SUGIP. Item 42. O processo de cláus da tarifa de suprimento visa refletir o equilíbrio com o nome financeiro estabelecido na data do último processo de reajuste e revisão da supridora. Diferentes tarifárias entre as datas de aniversário do funcionário são compensadas via cálculo que o componente financeiro a ser pago pela suprida da supridora. Esse procedimento foi adotado pela ANEL para evitar necessidade de cálculo de novo reajuste para a supridora na data de reajuste da suprida. Visto que a revisão tarifária da SUGIP realizada em dezembro de ano, a ANEL não homologou o valor do componente financeiro para o período de abril de dezembro de 2012, destaco que a SRE reconhece esse financeiro e o incluirá com a atualização financeira que se mostrar devida no próximo reajuste da SUGIP em dezembro de 2013. Aí tem a tabela de componentes financeiros, aqueles tratamentos já específicos que o decreto 7891 permite para passar alguns CBA, por exemplo, para CDR. Gráfico com a composição dos respectivos custos, com e sem tributos. Vamos ao caso da DECFEC. Aí tem a no item 54, no 53 que não teve contribuições para os limites de DECFEC dos conjuntos das energias da SREGIP. Mas a figura apresenta o histórico de apuração e o limite proposto. Em relação ao limite global DECFEC proposta para 14 a 18, a redução média geométrica anual de 3,88% para o DEC, 6,16% para o FEC. A situação da empresa é delicada, nos últimos 5 anos tendo ultrapassado o limite em 3 desses 5 anos, que merece bastante atenção da distribuidora. Aí tem o gráfico, situação de certa forma parecida com a da Coelba, tirando que o caso da Coelba era 3 anos consecutivos. E o ano de 2012 ficou no limite, agora tenho ultrapassado por alguns limites. Isso reflete no ressarcimento para os consumidores. No decorrer da audiência pública presencial, já tinha feito essa alerta quanto à qualidade do serviço. Disposto do que conta nos processos aí do Estado, voto pela aprovação do resultado definitivo da Energiza Sergipe, um efeito médio de 4,08%, composto pelo repostamento tarifário de 4,61%, componente financeiro negativo 0,03% e retirado do componente financeiro do reajuste anterior de 0,50% positivo. Componente PD do fator X 1,61%, componente T 0,80%. Referência regulatória de perdas de 8,04% sobre energia injetada e 7,63% para o mercado faturado de baixa tensão. Voto ainda pela aprovação de resolução que estabelece para a Energiza Sergipe, os imedos indicadores de continuidade DEC-FEC para o período de 14 a 18. É o voto. Em discussão. Srs. diretores, aqui faço uma observação no que diz respeito à qualidade do serviço. A gente observa no ano de 2008 que o valor apurado de DEC transgrediu em muito o limite regulatório. Ou seja, foram 21,92 horas enquanto o limite era 18. Aí, devido a alguma ação, algum esforço da empresa em prol da melhoria do serviço, conseguiu no ano de 2009 reduzir significamente esses valores de 21,92 horas para 16,66 ficando aderente ao limite regulatório que era de 18,23. Deve ter acontecido algum fato, não sei o que que justifica, de 2009 para 2010 ter de novo ter uma grande deterioração do serviço, passando de 16 para 23,66. É o maior valor apurado de DEC da empresa no rol aqui apresentado desde 2006. E depois de 2009 a empresa deve ter depreendido ações que buscam a melhoria do serviço. Sugere que o gráfico está tendo sucesso. Reduziu em 2011 em uma hora passou para 22,28 mesmo assim estando bem aquém do limite regulatório de 16,53. Agora o salto inverso que aconteceu de 2009 para 2010 a gente observa aqui de 2011 para 2012 onde cai de 22,28 horas para 15,72 horas uma significativa melhoria no serviço que não sei se teve alguma ação especial que poderia se ressaltar nesse período. E destacar o desafio para a empresa que vai ser o período de 2013 a 2018 chegando em 2018 com um DEC de 12,8 horas onde hoje o apurado é de 15,72 horas de fato isso vai exigir bastante da empresa para alcançar esses valores. Também tem dois comentários o primeiro é de ordem geral que foi objeto da sustentação oral o doutor Edvaldo já comentou é claro que esse esforço que foi solicitado na sustentação oral ele deve ser feito e eu entendo que já é feito até uma tentativa que se fez por inclusive demanda dos próprios diretores especialmente os relatores que reclamavam e eu acho que continuam reclamando junto à área para que o processo que a área conclua a instrução do processo em tempo de que o relator receba o material possa analisar discutir com as áreas eventualmente com os demais diretores e com a própria empresa para que tenha a melhor convicção daquela matéria que está sendo submetida à diretoria então o PRO-RETE foi feito nesse sentido tem um modo PRO-RETE que coloca lá uma agenda de trabalho uma cronologia para que de fato todos os agentes envolvidos no processo possam ter o seu tempo incluindo aí as áreas técnicas que instruem o processo e a própria diretoria para que a decisão seja da melhor qualidade possível portanto esse dilema entre realmente cumprir aquele rito respeitar aqueles prazos mas também não deixar de observar por um eventual descumprimento do prazo algum aspecto que seja necessário que seja relevante para uma melhor qualidade da decisão então esse dilema nós sempre vamos ter mas entendo eu que aí tem sido feito assim eu acho que isso tem acontecido mas deve sempre prevalecer o bom senso se aquela situação realmente é absolutamente necessário nós não vamos deliberar uma questão com uma qualidade com defeito ou com a falta de alguma informação importante só porque ela não foi aportada no tempo certo mas isso de novo tem um limite porque senão a gente acaba tendo que discutir o assunto num prazo que não é razoável para quem tem que tomar a decisão então eu acho que conceitualmente o que pede a Energiza isso já está sendo observado de um modo geral no particular eu não conheço o detalhe mas como disse o doutor Edivaldo foi feito esse esforço essas interações se oportunizou mais de uma vez o aporte da informação e não vê uma informação com a qualidade que pudesse ser considerada no processo então acho que isso é um comentário de ordem geral que eu acho que todos nós temos que ficar atento a isso é claro que é compreensível como foi dito eu concordo até o momento da pasta no setor elétrico mas cada empresa tem a sua responsabilidade de destruir o processo e a área tem a responsabilidade de destruir vários processos ao mesmo tempo então esse desafio é sempre grande outro ponto Edivaldo que é mais específico aqui que me chamou atenção aqui o comportamento no caso da revisão lá os itens da parcela B que esse aqui teve um impacto bem menor do que as outras duas que nós já deliberamos eu percebi aqui que é em função dos custos operacionais no caso da Coelb e Cozerne no caso da Cozerne teve uma redução pequena 0,3% nos custos operacionais estou me referindo e no caso da Coelb um aumento de 0,9 aqui nos custos operacionais teve um aumento de 3,17 então certamente aqui tem uma situação particular que justifica esse comportamento daí o fato da parcela B não ter reduzido de maneira tão significativa como nos outros dois e no caso da parcela A no caso do compra da energia aqui ficou numa posição intermediária quer dizer a Coelba um crescimento muito pequeno pouco mais de 1% a Cozerne pouco mais de 10% e aqui ficou na faixa de 5,47% talvez aqui no custo operacional pudesse coubesse algum esclarecimento não sei se não sei o detalhe talvez alguém da SRE pode dizer mas eu era para ter destacado isso aqui de fato os custos operacionais podem diminuir ou aumentar em geral tem diminuído exceto em alguns poucos casos esse é um deles eu não sei se alguém poderia explicar o caso Leandro Leandro com seu iPad tem quase 2 a forma de correção prevista no ProRet os custos que foram reconhecidos no nosso CIGA é atualizado por 3 coisas preço o crescimento dos produtos e a gente tira a produtividade média o caso aqui da Energiza o que difere bastante das outras é que o crescimento ponderado dos produtos que é rede consumidores e mercado de alta média e baixa foi bem maior do que o crescimento da parcela B ao longo do ciclo decorrente dessa variação de mercado então o que acontece agora é um reposicionamento desses custos operacionais porque rede consumidores e mercados ao longo do ciclo cresceram bastante mais do que a parcela B decorrendo o crescimento do mercado então se reposiciona nesse processo além disso o fator X da Energiza também diferente de várias outras ele não saiu zerado lá no outro ciclo então já vinha tirando um pouco de produtividade nos reajustes passados e a nossa produtividade que a gente desconta dessa evolução ela é pequena então ficou em linha com o que o fator X já tinha tirado ao longo do ciclo então no líquido fica esse fato do crescimento dos produtos terem sido maiores do que a variação da parcela B uma explicação acho que clara mas então aí me ocorre outra dúvida que talvez até seja uma questão que fosse interessante a gente fazer constar dos processos aqui de revisão eu lembro que em alguns primeiros processos nós até estávamos fazendo isso que é a comparação entre o que se comprometeu em termos de investimento lá no segundo ciclo que efetivamente foi verificado porque você diz o seguinte um dos fatores é o crescimento de rede então isso tem ligação com o investimento então sugere aqui que talvez a empresa tenha colocado uma previsão e tenha feito os investimentos daquele porte ou até mais eventualmente sugere eu não tenho a informação e talvez em outra empresa não tenha acontecido da mesma forma sim a Coelba teve recálculo do fator X por ter investido menos do que foi projetado a Energiza não investiu mais do que foi projetado certo aí complementa a explicação de alguma forma e aí eu acho que a área poderia nos próximos processos não sei o que os diretores pensam a respeito talvez incluir voltar a incluir essa informação que eu acho que ela complementa de maneira importante essa análise acho que a gente tem incluído só quando reduz quando tem recálculo do fator X eu não destaquei aqui no caso da Coelba quando é mais mas você está dizendo talvez seja interessante que nesse caso ajuda a explicar o aumento do custo operacional a variação do custo operacional bom obrigado Leandro era isso então em votação voto com o relator também voto com o relator e proclamo então que a diretoria decidiu pela aprovação da revisão tarifária da Energiza Sergipe com efeito médio ao consumidor de 4,08% composto pelos repostamentos tarifários de 4,61% e os componentes financeiros aí de 0,03% e 0,50% o fator X de 2,41% aí composto pelo PD de 1,61% e o T de 0,80% é referencial regulatório para as perdas de energia no período para o reajuste 2000 que também eu acho que está com a data aqui errada né deve ser 2014 a 17 de 8,04% para as perdas técnicas sobre energia injetada e 7,63% para as perdas não técnicas sobre o mercado faturado de baixa tensão e também estabeleceu os limites de DECFEC para o período de 2014 a 18 próximo item